Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Luiz Faramonteiro e este é o podcast do Repórter Record Investigação. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre os grupos criminosos que já terrorizam grandes cidades e estão cada vez mais próximos dos povos originários da Amazônia. Facções que controlam o tráfico de drogas no país se infiltram em uma das atividades ilegais que mais prejudicam os indígenas, que é o garimpo irregular em reservas protegidas por lei. Comigo no estúdio está o repórter Marcos Reis, que viajou até a fronteira do Brasil com a Venezuela e também a Guiana para investigar essa situação. Oi Marcos, tudo bem? Seja bem-vindo. Oi Faram, obrigado, é um prazer estar aqui. Legal. Marcos, o garimpo ilegal já é um problema para os povos indígenas denunciado há muitos anos, né? É um problema antigo já e que agora se torna mais preocupante, né? Porque a gente está falando da chegada de facções a esses garimpos. Ou seja, o garimpo que já trazia problemas principalmente ambiental e na saúde desses indígenas, agora eles enfrentam a chegada de facções. É importante lembrar que a Polícia Federal, o Exército, ninguém confirma ainda que as facções estejam dominando por completo esses garimpos, né? Mas já foram detectados, faccionados nesses pontos de garimpo. Então a grande questão agora que as investigações da Polícia Federal estão tentando descobrir é por que esses faccionados estão lá e quais os interesses da facção. A gente sabe que interesses existem. A gente está falando de um ponto para levar droga, ou seja, é a droga se aproximando mais de um novo povo, ou seja, novos consumidores. A gente está falando de uma questão estratégica de localização. Tem região de fronteira ali, né Marcos? A gente está tanto de um lado, a gente acompanhou duas comunidades, os Yanomami e também a Raposa Serra do Sol, onde vivem os Macuxi, que é a outra etnia. Então a gente está falando tanto da fronteira com a Venezuela, quanto a fronteira com a Guiana. Então a gente está falando de duas estratégicas posições para o tráfico, né? Então isso é importante para eles também. Agora, Marco, através da produção dessa reportagem, você pôde constatar sinais, indícios de que essas facções já estão presentes na região? Sim. Tanto os próprios indígenas relatam, eles relatam, eles ouvem os nomes das facções chegando na comunidade. Algumas pessoas se apresentam para eles como integrantes de facções. Então agora o que é importante detectar é, essas pessoas que são faccionados usam só o nome da facção para amedrontar esses indígenas, ou realmente a facção está tentando avançar nesse ponto. A gente está falando também de ouro, que é extraído nessa região, ou seja, a gente está falando de mais dinheiro, mais poder para a facção. Então interesses existem. Agora o que é preciso detectar é se realmente a facção chegou com força, ou eles estão ainda intimidando um pouquinho, conquistando devagar o espaço. O trabalho de investigação já identificou quais seriam as principais facções eventualmente presentes na região? Sim. Duas facções, PCC e Comando Vermelho, facções conhecidas dos brasileiros, mas atualmente é o PCC que domina o estado de Roraima. Comando Vermelho chegou primeiro, mas perdeu um pouco de força ao longo dos anos. Hoje, para o público ter ideia, o estado de Roraima é um estado pequeno em número de municípios, são 15 cidades que existem, mas a Polícia Federal já detectou 19 bases do PCC, ou seja, há mais bases do PCC em Roraima do que cidade. Então dominou por completo. Boa Vista, por exemplo, a gente andando pela periferia, a gente encontrava nos muros, nas paredes dos prédios, as inscrições PCC. Isso a gente sabe que é poder, demarcação. Então é a facção demarcando o seu espaço. O Comando Vermelho ainda existe, mas numa quantidade muito pequena e talvez aí por essa expertise em relação ao tráfico internacional de drogas, é o PCC que está se aproximando da fronteira com os indígenas também. Agora, Marcos, o Exército Brasileiro tem uma atuação intensa na região, a Polícia Federal também atua lá em Roraima. Quais são as principais dificuldades que essas forças de segurança têm para poder controlar a segurança no Estado, especialmente na área de fronteira? Dificuldades duas. Uma que a gente pôde presenciar muito é a questão da logística. A gente está falando de Amazônia, a gente está falando de regiões muito, muito distantes. Para a gente chegar em alguns pontos de garimpos, a gente acompanhou algumas operações do Exército, da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, IBAMA, FUNAI, a gente acompanhou muito desse trabalho. E a maior dificuldade é chegar nesses garimpos. Eu não tinha ideia que eram pontos tão distantes assim. A gente percorreu, em alguns dias, às vezes três, quatro horas de helicóptero por cima da Amazônia. Então, a gente só via floresta, floresta, floresta por quatro horas para conseguir achar um pontinho de garimpo no meio. Então, é muito difícil chegar lá. E o que a gente não tem ideia dessa logística é, por exemplo, abastecer a aeronave para chegar até lá. Não existem postos de combustíveis para a aeronave no meio do caminho. Então, a própria Polícia Federal, o Exército, eles vão montando bases no meio da floresta para poder fazer esse abastecimento. Então, a gente está falando de uma logística muito, muito difícil para chegar. E eu acho que outro ponto difícil também nesse trabalho do garimpo é que os garimpeiros voltam. Então, a polícia ou o Exército destroem as bases dos garimpeiros. Alguns meses depois, eles já retornaram. Um desses garimpos que a gente sobrevoou era um garimpo abandonado. A gente foi para ver um garimpo abandonado. E, para nossa surpresa, quando a gente chega lá, há indícios de que os garimpeiros voltaram. Ou seja, o próprio Exército, o próprio IBAMA que estava nos acompanhando, Polícia Federal, Rodoviária Federal, se surpreendeu ao saber que aquele ponto que já tinha sido abandonado tinha movimento de novo de garimpeiros. Já se cunhou uma expressão denominada narco-garimpeiros para essas pessoas, os criminosos que atuam na região. Agora, nas grandes cidades urbanas, o narcotráfico alicia principalmente os mais jovens. Lá na região amazônica, acontece a mesma coisa? Você percebe que esses narco-garimpeiros atraem principalmente os indígenas mais jovens? Sob falsas promessas? Primeiro os mais jovens. A gente vê que tem, sim, principalmente naquelas comunidades indígenas que têm um pouco mais de contato, de proximidade com cidades maiores. Cidades maiores que eu falo são povoados. Ainda são pequenas, mas são cidades que já têm sinal de internet. Então, é claro que esses jovens acabam sendo cooptados pelo tráfico e pelo garimpo porque eles prometem um celular, exatamente como a gente vê em outras regiões do Brasil. Prometem um dinheiro mais fácil. Com esse dinheiro, é claro que os jovens querem melhorar de vida, eles querem ter uma roupa mais moderna. Então, eles vão atraídos a isso. Então, sim, os jovens continuam sendo o principal foco tanto dos garimpeiros quanto dos traficantes que agem nessa região. Mas também há uma questão de que, ao longo desses últimos anos, a gente viu o quanto o garimpo prejudicou a vida dos indígenas. Então, são indígenas passando fome, subnutridos. Então, a gente vê a desnutrição muito forte em alguns pontos. Então, uma das formas de atrair, talvez, o público mais velho dessas comunidades indígenas é oferecendo comida, oferecendo dinheiro para trabalharem com molheiros. Isso é muito comum. Um dos pontos que a gente desceu era um ponto de garimpo. E a gente vê de cima o garimpo, a gente vê aquelas barraquinhas dos garimpeiros. E quando a gente pousa, para a minha surpresa, era uma família de Yanomami. Então, é uma família que é nômade. Os Yanomamis normalmente são nômade. Então, eles vão trocando de posições no meio da floresta, mas não há como dizer que aquela família de Yanomami não sabia da presença do garimpo a poucos metros, a poucos passos de onde eles estavam. Então, não dá para acusar, obviamente, também isso não é um interesse da investigação da Polícia Federal, mas há uma suspeita, sim, de que eles também possam ser usados como molheiros. Agora, por falar nisso, vocês entraram no território Yanomami, o que é um acesso muito raro para jornalistas, e conversaram com o Júnior Yanomami, que é uma liderança indígena que anda sob proteção porque é ameaçado constantemente. Como é que foi isso para você como jornalista, Marcos? É muito chocante a gente ver que uma pessoa tão importante, um indígena tão importante, com uma voz tão ativa, conhecida no mundo, tem que viver sob escolta. Não era essa imagem que eu tinha na cabeça quando soube que encontraria o Júnior Yanomami. Mas ele realmente é uma figura muito ameaçada, ele compra brigas, brigas entre aspas, com pessoas muito poderosas dentro do garimpo. São pessoas que... A gente está falando não só do garimpeiro, não só da pessoa mais simples que vai para dentro do garimpo mesmo trabalhar, extrair o ouro, mas a gente está falando de grandes empresários, alguns empresários do Estado, mas de fora também, que investem dinheiro para que o garimpo esteja nessas localidades. Então a gente está falando de pessoas muito poderosas. A cidade de Boa Vista, por exemplo, ela... Não sei se eu posso dizer a maioria, ainda não existe um número próprio para isso, mas boa parte da cidade trabalha no garimpo ou conhece quem trabalhou no garimpo. Então essas pessoas, elas se colocam contra o Júnior Yanomami, porque ele defende a saída do garimpo. Então você vê que na própria cidade onde ele vive, ele não pode ter a tranquilidade de caminhar por uma calçada para visitar alguém. Ele precisa de uma escolta 24 horas quando ele está dentro da cidade. Na Amazônia, quando ele entra para a floresta, quando ele vai para as comunidades indígenas, ele não tem esse acompanhamento. Mas na cidade ele precisa, porque as pessoas que estão na cidade dependem do garimpo. Por qual força ele é escoltado? Força Nacional, Polícia Militar? Força Nacional. Força Nacional. Que acompanha isso. É muito interessante ver que ele... Toda a vida dele é muito bem planejada. Então, de onde, para onde ele vai, ele não consegue fazer um caminho de última hora. Júnior, vamos até tal ponto? Não posso. Ele tem que conversar primeiro com a escolta dele para poder fazer esse acompanhamento. Marcos, a gente sabe que gravar na Amazônia é sempre desafiador para equipes de reportagem. Quais foram os perigos, as principais dificuldades que vocês enfrentaram durante a produção dessa reportagem para o Repórter Record para a investigação? Muitas. Começando pelas distâncias, né? Que a gente não tinha ideia. A gente dividiu a nossa viagem em duas partes. A gente acompanha os povos Yanomami, então a gente está falando no meio da floresta amazônica, então todo o nosso transporte era aéreo para chegar nesses locais, não tem como chegar de outra maneira. E também fomos para Raposo Serra do Sol, que é outra comunidade indígena, fica mais próxima da Guiana, e todo o trajeto foi feito de carro. Então a gente está falando de estradas muito difíceis, muito precárias, como estradas dentro de regiões indígenas, que já são demarcadas. Então a gente está falando de estrada de terra, estradas onde em alguns momentos a gente não conseguia mais passar, então o carro tinha que ficar porque tinha acúmulo de água, por exemplo. Então nós tínhamos que seguir um trecho a pé. Então nós tínhamos que pegar nossas malas, nossos equipamentos de gravação, microfone, televisão, e sair carregando pelas costas, atravessando o rio. A gente tinha que tirar muitas vezes a roupa, né? Obviamente para não molhar a roupa porque a gente ia passar o dia inteiro gravando, para atravessar esse rio para conseguir continuar a caminhada e chegar nessas comunidades. Então são pontos que eu não imaginei que a gente ia encontrar tanta dificuldade assim. E o aéreo também é muito difícil, né? Porque a gente está falando de uma localidade que são três, quatro horas de voo sobre a Amazônia, a gente pousava, e a Amazônia, o clima é muito instável, né? Então em alguns momentos fechava o tempo completamente, a gente não conseguia sair. Uma das bases que a gente pousou, a base de Surucucu, a gente desceu, fizemos toda a gravação, foi nosso primeiro contato com o Zianomami. Quando a gente levanta a voa, a gente não consegue mais voar. Então o helicóptero tem que pousar novamente, a gente teve que passar a noite em Surucucu. A gente não estava prevendo isso, então a gente não tinha roupa, não tinha comida, não tinha nada previsto. Não era essa a nossa ideia, né? Foi imprevisto do clima mesmo. Mas foi uma experiência muito boa, porque a gente conseguiu ter um contato maior com o Zianomami, né? Porque a gente teve que passar a noite lá, passamos o outro dia praticamente, também, a gente só foi sair a tardinha do outro dia, quando o tempo abriu para poder decolar. E a gente foi se aproximando aos pouquinhos mais do Zianomami, eles se aproximam da gente, porque eles têm muito medo da gente, eles fogem das câmeras. Então, se eu tivesse ido embora lá naquele início, talvez eu não teria o contato e a experiência e ouvir os relatos que a gente teve dos Zianomamis ficando um pouquinho mais. E essa experiência é impagável, né, Marcos? Bom, muito obrigado pela sua conversa, muito obrigado pela sua presença e parabéns pela reportagem. A gente agradece e é bom dividir isso com o público, que as pessoas possam sentir um pouquinho da experiência que a gente teve na Amazônia. E o público vai poder acompanhar na tela da Record e do Play Plus essa produção sobre a presença de facções criminosas na Amazônia. A temporada do Repórter Record Investigação continua e eu espero vocês para mais uma edição desse podcast. Até lá! Legenda Adriana Zanotto